E aí pessoal, tô muito feliz aqui porque acabei de receber um mega presente da nossa parceira, a Livraria Intelectus. Vocês sabem que o Resenforense tem um cupom de desconto específico de 25% e tá aqui na descrição do vídeo, como sempre, o cupom. É só acessar o site, escolher a obra, colocar o cupom e vamos que vamos. E eles me mandaram aqui vários e vários presentes. Muita coisa de bioética, começando aqui com... Ai, a luz aí atrapalha um pouquinho, né? Mas são questões de bioética do Jaime Spinoza. Vou ser bem rápido, tá? Que tem muita coisa aqui. Nem vou mostrar tudo. Aliás, o pacote é bem grande. O nosso querido Pontes de Miranda, Sabedoria dos Instintos, né? Com o vernáculo da época, né? Instinctos. Mais coisa de bioética aqui. Hélio Angotti Neto, acho que é assim que pronuncia. Bom, bioética... Vai chover bioética aqui, né? Eu pedi muita coisa de bioética porque... Ó, a Ana Carolina Brochado Teixeira, Saúde, Corpo e Autonomia Privada, importantíssima obra. Muita coisa de bioética aqui, né? E tudo vocês encontram lá na Livraria Intelectus com 25% de desconto pelo Resenforense. Tá, ó. Francisco... Se for italiano, Saúde Zano, né? A Genética e a Lei. Fábio de Melo Senne, Genética e Evolução também. Só livro de ponta, tá? E livro difícil de achar, né? Esse é o propósito da Livraria Intelectus, né? São livros raros, livros que você não encontra tão facilmente assim no mercado. Ó, o pacote é grande, tá até caindo aqui as coisas. Vamos... Vou tentar ir mais rápido. Aqui, obras de Filosofia do Direito. Temos aqui Milliore, né? O Rodolfo Milliore. O Direito Natural e o Direito... Quer dizer, o Direito Natural e o Natural no Direito. Filosofia Geral e Filosofia do Direito, do Orlando Soares. Filosofia do Direito, do Nelson Sandanha. Na verdade, é... Saldanha, falei errado. Uma obra difícil de encontrar, né? Nelson Saldanha não é mais editado por aí nas editoras. E tem mais alguns volumes aqui. Pessoal, vou... Eu vou ter que rasgar aqui, porque senão eu não vou chegar nunca. Aqui, obras de Direito Natural, né? Que eu tenho solicitado mesmo. E também uma raríssima obra de Filosofia do Direito. Fazia tempo que eu queria encontrar esse autor e consegui. É... O acabamento perfeito, excelente. Versão facsímile. É... Olha o capricho aqui, ó. Tem o marca página. Então, meus amigos, é isso. Muito obrigado, Livraria Intellectus. É... Meus amigos, comprem lá. Utilizem o cupom de desconto. Eu vou resenhar essas obras, tá? E eu queria mandar um abraço a todos os amigos da Livraria Intellectus. E parabenizá-los pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo, tá? Vocês estão resgatando a alta cultura jurídica. E não só a alta cultura jurídica, mas também a alta cultura filosófica. Que um dia reinou nas universidades deste país. E por que não poderá novamente reinar, né? Cabe a nós realizarmos os nossos esforços para que isso aconteça novamente. Sendo assim, fica um abraço, o agradecimento e um ótimo final de semana a todos. Eu volto na semana que vem para terminar o projeto de 40 dias. É... Graças a Deus vou poder voltar a comer pizza. E eu também vou fazer o book tour, né? Mostrar a minha estante. Eu comprei novas estantes porque eu estou sendo engolido por livros aqui. E aí quando eu terminar tudo, eu vou mostrar o que eu tenho de mais legal aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.